Fala, Rockers! Beleza por? Olha só, hoje eu tô com o Roger aqui, brother. Qual é o Instagram? Roger, ele nasce com 2G, hein? Olha lá, hein? E olha só, vou falar sobre interesse. Eu não sei se você sabe, mas o Roger, cara, é o cara do Network também, tem um sítio na conexão e eu tenho um Roger no Network aqui. E o que é interesse, Roger? Fala pra gente aí. Interesse é o seguinte, todo tipo de relacionamento pra começar, e o meu, o seu, o de todo mundo, precisa de interesse. Não tem como você começar um relacionamento sem interesse. Não. E por que que eu trouxe o Roger pra falar sobre interesse contigo aqui hoje? Porque, cara, se você não tiver interesse em alguma coisa relacionada ao inglês, não tem como você falar inglês. E outra coisa, se você não souber qual é o meu interesse em relação à tua pessoa no meu treinamento, também não faz sentido pra você. Por quê? Qual é o meu interesse no nosso relacionamento em relação a você falar inglês? Eu quero que você fale inglês, porque o meu interesse não é nem você falar inglês. Meu interesse é mudar a identidade internacional do Brasil. Outra coisa, qual é o interesse das pessoas que você hoje tem visto aí na sociedade que estão tentando te jogar inglês nas tuas costas? Qual é o interesse delas? Qual é o seu interesse? Quando você entender qual é o real interesse, eu já falei uma aula sobre esse porquê, o seu porquê tem que ser grande, e agora você tem que saber por que o interesse tem a ver com o inglês. E olha só, se você quer saber sobre o interesse interessante e interesseiro, esse cara aqui vai dar uma live fantástica. Que dia que vai ser a live? Vai ser segunda, essa próxima semana, segunda, terça e quarta-feira. Segunda, terça e quarta-feira, a live fantástica com o Roger Inácio. Roger Inácio, né? Exatamente. Com dois Gs, pra você ter acesso às aulas do interesse, interessante e interesseiro. Pra você falar inglês de verdade, você tem que ter interesse. Tem que terminar o inglês interessante e você tem que evitar os interesseiros. Tamo junto, rapaziada. Abre isso aí.